Começando mais um Gamista, e olha só, hein? GTR R34 Amarelão Lindo, maravilhoso Enquanto curtimos essa música, calminha aqui E corremos na pista molhada Ô louco, meu, o cara vem que nem uma bala É isso aí, hein? Forza Horizon, mais um vídeo Com o GTR do início dos anos 2000 Que a mim, ele é um carro muito mais importante E interessante aí, do que o R35, né? Claro, nem se compara em termos de desempenho Esse aqui é muito inferior ao GTR atual, né? Esse aqui era feito na base do Coupé, entre aspas, sedã No seu Skyline Só recebia um motorzão e uma bruta preparação, né? Mas era, não era um super esporte de nascência E isso era legal Remetia toda aquela cena Tunning, né? Do Japão, o Drift Até hoje esse carro é cultuadíssimo aí em todo mundo Aqui no Brasil, basicamente Eu nunca vi, né? Mas diz que tinha, parece, o Fiuk Aquele filho do Fabio Jr. Ele tinha um desses É um carro extremamente raro O modelo anterior é esse aqui O 33 Até via no Brasil Tinha um vizinho meu Lá no Rubemberto Um bairro de periferia Que tinha um desses Ainda era aquela leva, né? Que tinha vindo no início dos anos 90 Agora esse aqui dos anos 2000 Olha que driftada maravilhosa Perfeita, né? Obrigado, obrigado Tinha um desses Era aquela cor meia roxa, assim Meia estranha, né? Um 33 O 34 é realmente difícil O 34 é o Paul Walker Velozes e Furiosos 2 E não tem Van Diesel Pra quem gosta de Van Diesel Mas é um dos melhores filmes da série Velozes e Furiosos, né? E ele começa um filme num desses Prata Com os detalhes Azuis, né? Muito, muito lindo o carro E eu prefiro esse amarelão aqui Joguei muito no Gran Turismo 2, né? Esse amarelão Depois eu até vou dar uma tunadinha nele, né? Porque o legal desses esportivos japoneses aí Do início dos anos 2000 Final dos anos 90 É que eles pedem uma tunadinha Carros atuais Se você tuna Você estraga, né? Você chuna o carro Agora, esses japa aqui Do final dos 90 Início dos 2000 É, tô com uma certa vantagem Esses japas Eles Parece que Ele pede a tunagem, né? Não foi à toa que foi bem nessa época Olha só, cara É perfeito pra driftar Porque ele é 4x4 Mas O grosso da tração É a traseira A dianteira serve só realmente Pra ajustar, né? Agora aí passando Um 370Z Já é um carro moderno, né? Mas eu vou buscar ele Peraí que eu vou me concentrar aqui Usar o vácuo Eu vou passar Passar ele Errei! Muda um pouquinho Não é um simulador Mas muda um pouquinho A aderência na chuva Assim, né? Vamos lá Agora eu vou fazer o traçadinho Perfeito Nem que tenha que dar um totózinho Atrás, mas faço o traçado Perfeito, né? Vamos lá Deve um show de pilotagem aqui Eu dei umas mudadinhas a mais Na dificuldade Tirei alguns auxílios É por isso que vocês estão vendo A disputa tá muito mais Forte aqui, né? Eu aumentei um pouquinho A dificuldade E tô gostando Do resultado Faz a driftada Até quando eu não quero, ó É que eu vou segurar Esse cara Vamos lá Pessoal Ainda não é inscrito No canal Filosofia Hoje O único canal do mundo Com filosofia e games Isso aqui é pilotagens de primeira Muito orgulho, chefe E você vai ver aqui, ó Pilotagens de primeira Se inscreva no canal, tá? Vou começar séries aí De Resident Evil De outros joguinhos Que eu vou pegar por aqui Tá? E o Forza Horizon bombando, né? Forza Horizon Então vamos lá Pelo menos uns 50 joinhas Nesse vídeo, pessoal Se já é inscrito Já se inscreveu Então dá aquele joinha Pra ajudar Né? O canal que tô vindo de baixo, né? O canal aí Hoje em dia Esses canais Tudo produzido Tudo de gente Que ganha dinheiro Pra fazer YouTube Tem que apoiar O YouTube pequeno O YouTuber pequeno Dando aquele joinha E mais uma vez Esse aqui Só ganho crédito, né? O carro que é bom Nunca ganho aqui, né? Nas roletas Aqui do Do Forza Horizon Subi de nível Era isso, pessoal Eu gamei no lance Aqui da rádio de música clássica Olá, Fábio Seus fãs estão chegando De caravanas Vamos precisar De outra expansão Do local E estacionamento Para ônibus Então vamos lá Onde é que Onde é que a gente expande A gente expande É onde? Ah, é aqui mesmo Logo ali Então vamos lá Um meia volta Vou ver Quer dizer Nem meia volta Tá logo na minha frente Ali eu já tô vendo O festival, né? Em 100 metros Curva à esquerda Eu tô passei Passei Ué Aí Chegando no festival O pessoal da obra É, mas tem que levar Aquela toalha, né? Porque senão O banco fica todo salgado Não é uma boa, né? Olha só, cara Muito bacana Esses carros aqui Já tem que trocar A BMW Que ela é do início Tem aqui também Dos anos 2000 Mais clássica Acho que eu vou de Mercedes, né? Eu vou de Mercedes Mas eu Eu não vou gravar ela agora não Tá? Eu quero fazer mais vídeo Com o GTR Tá? Então eu vou pegar uma Mercedes Como eu ia falando, pessoal Eu vou GTR Eu escolhi ali a Mercedes Peguei uma preta Ficou bem bonita Com umas rodas cromadas Mas eu quero fazer mais vídeo Com o GTR Porque a ideia é temática Carro, né? Então vídeo por carro Inclusive é o seguinte Qual carro você quer que eu grave? Olha só De noite Ficou muito bacana O GTR de noite Qual carro você quer que eu grave? Coloca aí Coloca aí Se tiver o carro no jogo Eu vou gravar um pouquinho com ele Que é Jeep Que é SUV Que é carro esportivo E agora Reparem aí Né? Tá atunadão Olha ali A saia O aeropólio Olha o barulho Da surdina Que mudou Terrorista Coloquei 700 cavalos Aqui no bichão Esse carro vai até mais, né? Mas pra mim já tá suficiente Ó O 0 a 100 ali Nossa Olha a música Ritmou Vamos lá Vamos fazer um comboio Caramba, meu Ficou uma bala O carro Ficou um foguete 230 Nossa Nossa Me perdi Uou Ficou um Peraí Esse painelzão aqui É bonito dele E o painel só marca Até 180, né? Era a época Que os carros japoneses Só marcavam até 180 o painel Então imagina Esse carro monstrão aqui Super esportivo E o painel até 180 Ele fica em Que a gente chamava VDO, né? Ele fica dando VDO Ele fica lá A velocidade Até o final E ainda tem muito Muito Que é o motor O carro vai a 300 Aqui se bobear E tá freando bem, hein? Mas na terra Tá uma negação Bem legal Bem legal Esse lance De comboio Queria uns amigos Pra andar em comboio Na vida real É Em 400 metros Curva à esquerda Olha só Que tinha mais gente Correndo no Curva à esquerda No meio do nada Aqui Opa Agora voltei Pro Habitat Aqui do GTR O asfalto Na rotatória Pegue a primeira saída Acabei que eu nem falei O que eu tava fazendo Aqui Uuuu Rapaz Que isso Ninguém viu Eu tô indo Diz que tem um carro Abandonado Diz que tem um carro Abandonado E eu tô indo pra lá Vamos ver aí Meu Deus Ia ter morrido No Porsche Tem um carro Abandonado E parece que você vai Desbloqueando Carros raros Carros diferentes Aí Procurando esses carros Em locais No mapa Que surgem ali E eles te avisam Pelo rádio Né Nossa Tô fazendo um comboio gigante Cara Tem uma galera Agora já me seguindo A gente anda só na maciota Nossa Uh Morri Ainda essa semana Eu vou gravar Vou postar Pros fãs de Resident Evil Aqui do canal Que são bastante A série Mais assistida Mais assistida Que a série de filosofia É São as séries De Resident Evil Né Então eu vou fazer Aqui o vídeo Resident Evil 7 Só a demonstração Cara Estou me batendo Todo aqui Fui falar de Resident E me desconcentrei Tirei a música Vamos ver aqui Certo Comboio dispensado Podem ir embora Galera Podem ir embora Tchau e bênção Pra vocês Resident Evil 7 Begin Hora inicial Que é a demonstração Que não tem problema Nenhuma Tá mostrando Porque ela não faz Parte do jogo Principal Né Ela é Tipo um Um Minigame Assim Né Um aperitivo Do jogo Que não Não revela Nada Do que você vai ver No jogo final Peraí que eu cheguei No destino Mas não tem nada Onde é que tá O carro Tá no meio Da água Vou ter que ficar Procurando aqui O carro Enquanto isso Falando aí Do Resident 7 Daí eu vou fazer O vídeo Da demonstração E Olha lá Acho que deve Tá ali o carro Pessoal Curtiu Deixa eu ver Se tá O pessoal Curtir Dá o joinha E pá Quando chegar Num número De joinha Aqui perto Para completar Quer que eu defina Agora uma rota Até lá Não Obrigado Não quero que defina Porque eu quero Achar o tal carro Ai Bom Era um ótimo lugar Para estar Aqui né Mas Pelo visto Não tá Ou Será que tem que fazer Alguma coisa Para abrir Não sei Vamos procurar Em outro lugar Ela não dá Localização Exata Não Não é isso Não é proeza Quero achar O carro Aqui Vocês viram Que eu tô perdido Sei que tem o carro Secreto Por aqui Mas não sei aonde Vou ficar procurando Talvez eu tenha que cortar O vídeo aí Para Até achar Então Olha só Cara Eu acho muito legal Esse design Desses carros Porque talvez Era a minha época De adolescência Onde a gente É mais entusiasmado Com essas coisas E daí Bate aquela nostalgia Assim Esse visual Dos carros Vou botar um somzinho Para vocês Enquanto procuro E falo Ó Vamos ver O que o rádio diz Tem que prestar atenção No que o rádio diz Ó Então vamos lá Vamos dar sequência Aqui Enquanto Continuo procurando E não achando Vou ter que dar uma pausada Aqui pessoal Que eu tenho que resolver Uma situação Um momentinho Por favor Já volto Voltamos Voltamos E finalmente Achei Realmente Tem que procurar Tem que Né Não é fácil assim Vamos ver aqui Então o que temos Eu estou Eu estou Estamos prontos Uou É É É lindo Bem Não Quero dizer É uma gema Coberta de lodo e lã Seja lá o que for isso Mas colega Tem um Ferrari Dino Aí embaixo Ferrari Dino Que foi Que não era Ferrari Né Ela assinava Dino Ali Porque é Era seis cilindros E até hoje A única coisa Que a Ferrari fez Seis cilindros Né E daí Não recebia O cavalinho da Ferrari Recebia escrito Dino Na época Era pra ser um carro Mais barato E fazer dinheiro Que a Ferrari Tava precisando Deu certo Mas hoje Esses carros Valem milhões Né Já pensou Um abandonado Assim É Então galera É o seguinte O joinha A curtida O compartilhamento Agradeço você Que assistiu até aqui Se ainda não é inscrito Se inscreva E vamos continuar Fazendo o canal Crescer Cada vez mais Obrigado Valeu